Que esse cara tá viajando comigo e com o Leandro, né? O Leandro se foi e ele ficou. Essa história de tanta gente, através desse filme, não aprende a dizer adeus, que nós temos a Prudência, como a maior parceira nossa nesse filme, que a gente já era pra ter, termos gravado esse filme, esse ano já estaria pronto pra lançarmos no mês de novembro, mas por causa dessa pandemia, né? A gente adiou, não o filme, a gente adiou a nossa vida, as nossas vidas. A gente jamais pensou que a gente fosse passar por isso, que nós estamos passando hoje. Eu tenho certeza que o mais inteligente do mundo, o mais letrado, hoje, ele pensa, eu estudei tanto na minha vida, jamais pensei que eu ia passar por isso, que eu ia ver isso. E desde o mais simples também, aquele que nunca foi na escola, e hoje, isso tá servindo pra mostrar aqui, aqui, abaixo de Deus, aqui em cima dessa terra, nós somos todos iguais. e eu quero agradecer muito esse povo maravilhoso da Prudência, que está nos patrocinando, nos ajudando, entrando com essa parceria maravilhosa, comigo aí, com a Talismã Music, e com outras parcerias também aí. Nesse filme, não aprendi a dizer adeus, que vai contar toda a história desses dois capial que nasceu aqui na roça, que conseguiu chegar longe. São coisas que eu penso até hoje, são coisas inacreditáveis, onde a gente chegou, a gente olhava um pro outro, a gente ria muito, e se abraçava, meu irmão, onde é que a gente foi chegar, cara? olha onde nós estamos, perto de quem? Olha os caras conversando com a gente, então, foi uma, foi uma história muito bonita, que será contada nesse filme. Obrigado, Prudência, por estar conosco, nessa caminhada, que nunca vamos aprender, a dizer adeus, porque dizer adeus a alguém que a gente ama, dói demais.